Como é que tu mede quem que vai ganhar? Quais são os critérios? São três, é um equilíbrio de três fatores. Primeiro, volume, quantidade de músculos. Segundo, harmonia, um desenho de um corpo muito bonito. Não adianta o cara ter costas enormes e pernas finas. Ou ter braços avantajados e ombros pequenos. É como se fosse realmente uma escultura daquela época grega, onde todos os grupamentos musculares têm uma harmonia entre eles. E terceiro, nível de definição, a qualidade de definição muscular. O mínimo possível de percentual de gordura, o máximo possível de massa muscular dentro de um desenho muito harmonioso. Quem conseguir equilibrar isso da melhor forma é o grande campeão. Entendi. E geralmente o grande campeão não é o maior. Interessante demais. Não é o maior. Mas o mais, esteticamente falando, bonito e harmonioso. Entendi.